Opa lá, velho! 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 Opa, 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 velho! Opa lá, velho! Opa, velho! Opa lá, velho! Opa, velho! Opa, velho! Eu diria Adriano, tu ir, não tem até que demora mais não, vim. Demora, Adriano vai demorar muito. Quando o mídia começar a ligar. Fazer falta, vim. Vou lá conhecer São Paulo, aí depois o vô vai. Eu? Tudo vou agora. Se Adriano não for essa semana, a mãe quiser ir, dá pra ir na outra semana. Eu? Recebeu o dinheiro e vai. É muito dinheiro? Não. Não, vai de riqueira, rapaz, pega lá no sindicato. E você vai partir pra São Paulo com todo mundo, a gente sai com a sua direita. Ah, Adriano, aí. Tem que cuidar de mudar as estradas. Se não for essa, eu falo com. Não, eu não falo com as estradas, não. Fala com o Crito, vai lá. A gente só fala, toma quando eu venho o noivo. Porra, é cheio de onda, eu. É só pra cama. Porra, segura eu aí, pegando a tabelinha. Aí você caiu com o meu noivo. Aí chega lá e diz aí o Crito, eu vim comprar um, meu plano é comprar um carrinho, velho. Um carrinho, velho. E dá pra andar lá no interior, não? É, dá. O CD de quê? Do Baba. Do Baba? Ah, do Baba, sim. Tem o que o CD do Baba, boyó? Minha Umbara 1. Que o quê? Minha Umbara 1. Ah, eu não tô entendendo, não. Fala de novo. Minha Umbara 1. Eu já dei os caras já, rapaz. Ah, é? Eu já dei os caras já. Tu tá igual a Leônia. Ah? Você tá falando o quê? Leônia que é assim. Ah, eu já vi. Eu tô ligado agora. Ah, aí vem o Nego d'água. Esse é o homem que não tem um peixe que ele não escapou. Hoje quem não beber vai beber. Hoje quem não beber, hoje nós mandamos voltar pra casa de pé. Eu mesmo quero beber hoje. Tu não vai beber não, né? Então tá bom. Será que o negócio é só de guia, dia? O que é, Inglaterra? Oi? O que é? Fala, namorado. O Binho, eu vou tirar o tarrafa e vou laçando dele, Didi, vai. Vai, eu vou pegar o copo. Cadê? Agora o seu laço, quando eu vejo eles. Porque aí eu laço todo o laço, não. Se ele encostar em uma pedra, eu laço. Ó, maticão. Eu vou. Pegaram o copo que tava aqui, vai. Ô, ô, Binho. Mostra esse peixe de novo aí. Tu não sabe o que aconteceu. A câmera desligada e a pessoa tá ligada. Oxi, oxi, oxi. Olha que vacilo. Olha que vacilo da porra, velho. Oxi. Cadê o peixe? Tá ligado agora. Mostra o peixe aí. Oxi, 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 oxi. É um... Oi? Não é que é dia da lavagem, já que o trio subiu. Aí eu tava parado com o menino lá, né? Tá gravando agora essa porra, velho? Enche, então. Oi? Tá bom, meu. Já gravei. Sim. O Léo subiu todo o corpo. Já? Sim. Você vai pegar o negócio? O Léo? Sim. Oxi, Léo não tá aguento. Toma aqui, meu filho. Rapaz, ele tá comendo conhafe. Tá desigato aqui, daí vai fazer mal a ele, viu? Quem é? Yampa. Yampa, eu já falei a ele, já. E essa bebe conhaque, pô. Claro. Depois que ele tomou outras coisas pelo meio, agora ele só gosta de tomar conhaque. Ele gosta da cervejinha também. Tá vivo, ó. Agora que essa porra tá gravando, xoxoxoxi. Logo eu vi. Dois? Já, velho. Já, velho. Tá bom. Ó a pança ali. É pra encher uma pança dessa de peixe, é peixe. Tá rápido, hein? De brincadeira, não. Tá. Já, dois. Vai pegar? Vou lá. Roberto quer ver Maurício. Maurício não, Claudinho. Vai o nego d'água de novo. O nego d'água, os peixes não tem sossego com o nego d'água. Já pegou um bocado, ainda quer mais ainda. Quem vai jogar primeiro aí, que eu vou gravar. Se eu não pegar na tarrava, eu pego na mão, só. Vamos embora. É? Olha pro irmão, pita. Olha na unha. Ei, cara. Acabou que tem que a gente pegar as traironas aí doida, hein? É verdade. A gente descia esse rio, ó, de lá, de pé da barragem. Faz o rio. Um torre, por dentro d'água. Bora, bora, bora. Só mergulhando e arrastando os peixes. Vai, Beto, mas viu? Não tem que levar um negócio de rede, não, porra. Vem na barriga. Não oferece não que tá gravando, senão o pastor vai saber que ele tá bebendo. Você viu o que o pastor falou ontem, não foi, Claudio? Toma um calo de seguir vinho. Ah, pastor, então vai um recado aqui. Aqui tem vinho, pastor. O meu comer é ruim, tomava lá vodico, isso. O teu pastor, cadê o nego d'água? Esse cara legal da porra, Claudio. Esse momento aqui é o momento que os dois negros d'água, esses caras invultam na água e fecham no V. Claudinho falou que quer tucahar, se for tucahar não vai pegar nunca. Claudinho falou tucahar, mas tucahar é bicho. Tu tem que mudar a configuração dela aqui, ó. Pra EP. Não, mas aqui tem um bocado de minuto ainda, pô. Não, fala assim, que tu vai gravar o dia todo. Mas aqui gava uns pedacinhos. Não, a bateria também não gosta, não. Sim, hein, bicho? Oi. E aqui, ó que pança, rapaz de pita, ô meu Deus. Ó que tamanho dessa pança pra botar peixe. Parecendo ambute. Aqui, ó, dois caminhos botar de água. Esses homens voltam na água. Quando o peixe pensa que eles estão lá, eles estão cá. E aí, ele tá dando aula de pescaria a doga. Oi, cão. Oi? Olha lá pela vaca ainda assim, isso aí, pô. O menino vai aprender a pescar, cão? O menino tá aprendendo o pescador, que a chegada tá com um joio tirissado. Tá encantado com os dois pescadores. O homem que roubou a faca de Narciso. Oi? Nós, dentro da mata, Narciso invultou. Dentro da mata, sai da vaca. Narciso invultou. Agora, Narciso, que Deus o tenha. A faca de Narciso vai tratar os ratinhos de espinho dele. Rapaz, nunca vi. Diz que não tinha dente. Diz que não tinha dente, ele vai arrumar o cotó. Quando o pai chegava lá, só tava aquele buraco. Eu digo, então, é a saliva que derrete o osso. Porque não tem dente. É o ácido, é a mosca. Era ácido mesmo, aquela porra. E o rato de espinho, ele comia com cabeça, com tudo. Só tirava o fato. Aqui, agora, tem dois ataques. Esse daqui é da capital. Esse gordinho é da capital mesmo. Mas uma pedra grande ou uma pedra pequena? Diz que tá falando difícil. Rapaz, vai ser... Já declarou uma coisa aqui que não podia. Rapaz, vamos mudar o rumo dessa prosa. Ninguém falou mais nada, viu, Diz? Vamos mudar o rumo dessa prosa. Aí tá o mestre Cláudio aqui. Caçador de lesões. Isso aí, ó. Isso aí. Aí vai Didi com essa pança toda também, dizendo ele que quer aprender a pescar. Pra entrar na família tem que aprender a pescar, Didi. Por isso que tu saiu. A não ser essa enteada de pedra de gongo me dê os a dia. Ela dá. Pedra de gongo? Pedra de gongo? Uma enteada de pedra de gongo. Certamente ele vai fazer o número 2. Vai fazer o número 2. Tu vai entrar, Didi? Tem. Maluco. Ah, bem que eu vi que ele não ia fazer porra de nada. Viu? Esse momento é o momento de que dessa confusão aí? Ficão, tu leva o trilápio de São Maurício. O trilápio? Robinho. Tu pega um trilápio pra mim e vinho. Aí a gente chama assim Maurício Piaçá, velho. Satangosto. Pra que é isso, Didi? Pra laboeira. Ah. Parte de fogo. Essa pedra é pra quebrar a cabeça dos peixes. Olha lá. Olha lá. Nossa, irmão. Fizeram o Didi buscar uma pedra com 6 km. Chegaram agora, Peter disse, não sai mais não. Bote, que agora nós vamos ir pra lá. Bora. Pode ir pra lá, né? Cadê a cachaça? Tá aqui. É. Obinho. Cachaça, energia toda com uma pedra. Onde é a... É que perto da roça de Jorge? É. Lá tem meio mundo de melancia, viu, nego? Onde é? Na roça de... A fazenda de Jorge diz que tem dois pés de melancia. Vai fazer o que de abatida? Toma. É ver o que que eu vou fazer. Broca. Lá onde é, Peter? Esse caminhão aí, porra. Ah, lá na linha, né? Pelo menos eu vou ver. Vou ver a estrada. Esse caminhão daí, Dori, ó. Pé de Cambuí aí, esse brilho aí, ó. Pé de Cambuí. O certo mesmo é ir na roça de Jorge, né, não? O quê? Vai pra Jorge dar uma queixa de um. Joga, Peter. Tá gravando? Bora. Dois pra roubar melancia, né? Que melancia, eu quero pegar pra carinha, né? O retardo, Peter, o Rio é caro. Pita jogou. Pita tá jogando tarrafa nas pré-á. Ainda bem que eu gravei, viu? Aonde? A carofa é de ovo, a carofa é de galinha. Não sei o que eu vou tocar, hein. Oi? Hein, Labareda? E o recado pro pastor, como é o nome do pastor, Bil? Adolfo? Agosto. Pastor Agosto. Agosto. Pastor Agosto. Pastor Agosto. Agora os bicão, gente, fica do lado de fora, ó. Olha a pança dos bicão, ó. Fica do lado de fora. Pescar não pesca, não. Agora vê se a boca não tá matigando, né? Agora os miseráveis pescando pra essas desgraças comer. Aí, esse negão aí veio de caçar o gongo. Esse negão veio de caçar o gongo e o de cá veio do encruzo, do encorgo de dentro. Opa! Opa! Esse aqui é o sal, hein. Cadê? Não bota muito sal, não, rapaz. O que? Na carne? Sei lá. Pra que carne com sal, rapaz? Cabeça, puxa aí, cabeça. É, vai. É pra dizer que não fez nada, a gente vai puxar o termal agora. Tem que jogar. Já comiu dois quilos de peixe, já. Pescada a gente pegou quanto? Dezesseis, não é, Bim? Dezesseis pescadas. De dia, já comiu... Não sei contas. Aqui o nosso presidente do Sem Terra. Ele já quer sal, hein? É? É. Mas aí tu não bota sal, não. É que é arisco, rapaz. Isso é água demais. Vai levar o cara de caçar o gongo e vai jogar a tarrafa de novo. Essa é uma homenagem a Cardino. Cardino, bico de pua. É, jogou meio fechada, mas valeu. Agora ele vai dar uma tarrafada de homenagem a sua de Bia. Tu viu, Bim, a gravação do seu Abidia daquele dia que tu correu, largou a gente lá? Eu vi, pô. E você irá aqui cantando? E ele passando a mão na bunda de Claudinho? Tem limão, não é? Tem. O cara tá pedindo ali, não sei não. Não, diz a Claudinho que o limão não é pra gastar muito não, que é pra nós botar na cachaça. Cadê o limão? Cadê o pão daí, velho? Minha casa tá saída. Vamos ver se clarei essa água aí, o Chicão. Aqui a água aqui pra ver que a água fica azul, alguma coisa aí. Passa alguma coisa aí. Como? Pra ver que a água fica azul. Não, mas aqui não aparece nada, não. Ó, gente, aqui a água cristalina, vem lá do morrote. Vem do morrote de dentro. Tem barata d'água aqui, quer botar a passar não, Chicão? Barata d'água? Aqui nesse mesmo lugar eu já comi uma tartaruga, agora barata não, Deus é mais. Deus me livre. O negócio é gritar. Hein, Douglas? Ô, barata! Esse negócio é... Como é que o menino fala? E se eu se hizesse? Se eu se hizesse? Se eu se hizesse... Fala, garoto! Ah, velho! A puça aqui, ó. Ó, gente. Pensa, pensa que pra um homem desse, esse peixe aí é uma sentada pra esse homem. Mostra o resto dos peixes, senão o povo pensa que a gente não tá pescando. Tem mais peixe, não? Ah, pita, Coteado, só pegou esse daí, ó. Depois que ele entrou na lei de crente... Esse não dá nem pra filha dele. E ele vai ficar com fome, porque ele não pegou nenhum. Vai ficar com fome. Tomou um quequinha. Isso. Cadê o resto do peixe, rapaz? Tá onde, Didi? Ah, sim. Tomou o irmão. Vou gravar o irmão bebendo, viu? Pera pro pastor pegar ele. Como é o nome do pastor? É... Agosto. Agosto. Pastor Agosto. Sim, Binho, aí o recado. Vamos, Dô. E o recado, Binho, que tem? Em cima, Dô. Bora. É, deixa o menino lá, Dô. E aí, Binho, um recado pra Didi. Ó, pra aquela carne aí. Que diabo você me deu nessa carne aqui? Não bota aí, não, meu filho. Não, DG. Oxe. Lá, ele na lavareira, quem come essa porra? Bota na brasa, rapaz. Oxe, oxe, oxe. Onde é doido, Chico? Oxe, oxe. Não vai dar dor de barriga em todo mundo, meu filho. Lá, ele... O cara vem aqui, tu conhece Raimundão? Eu falei, rapaz, eu conheço. Ele falou que Raimundão morava aqui, velho. Os caras me dodeu ele mais uma vez aqui. Os caras dizem que com o laser daquele que vende no camelô. Segura aí. Os caras dizem que com o laser daquele que vende no camelô. Tá gravando, hein? Tá aqui o osso, pô. Sim, vai gravando. Vai ficar de longe mais um pouquinho. Os caras com o laser daqui do camelô. Dizem que botaram de Raimundão, Raimundão pular, dizendo que era tia. Os caras, quando eles pularam, os caras botavam o laser assim. Eram pularam de um lado e Raimundão... Faça mais um pouco, pô. Me dá a faca aí, velho. Ele pulava. Me dá a faca aí rapidinho. É tiro. É tiro. Me dá uma pedra dessa de pica aqui, velho. Essa aqui é minha. Um é tada de boda. Olha aqui nós cortando o boi aqui, negão. Viu? Com as vacas lá, eu vou sair com o chapéu e... Tô ligado. É? Ficou só o... Ele queria matar o urubu no ar. O Narciso até o urubu comia, sabe? O Narciso tinha... E ele não tinha dente, esmerilhava tudo. Grava lá o prato, ó. E não tira a visão não, tu tem que ficar com a visão pra tu ver no monitor. Ficou lá dando a faca aí, ó. O Narciso. A história de Claudio, ele veio e disse que ia num shopping em Guatemi. Ficou com sacolinha desse tamanho. Foi. Ele tá aqui e a mulher não sabe que ele tá aqui. Vai que o mochegão em casa vai apanhar. Vai ligar, eu já vou pra ela pra... Desligou o celular. Desligou o celular, tá fora de área. Ele veio de casa, que ele trouxe umas roupas aí pro pessoal e ele veio de casa. Ah, veio de casa? A cara tinha guardado na empresa. Ele passou na empresa, a mulher nem sabe que ele trouxe essa roupa aí, ó. Sobre estourada. Ele veio de casa. Isso. Ó a carne na unha, ó. Não tira a mão, câmera, a visão da câmera. Cadê o copinho? Não é, Claudio? Ó o espinho da Quixava, vamos furar a leite do... Vamos pôr o capim aí, Dori, ó. Viver de ti, ó. É mesmo. Isso é ovo. Aê, valeu. Ai. O cara tava tão bêbado aqui que tava dando comida na boca dele aqui, ó. Eu já comi. Vai pra cachaça e maconha, não dando comida na boca. O carro é de viado. Ué. Ó o viado. Tem que ver que os caras que tava tava doido aqui. Do cibote dele. O meu pai lavarela. O que o pai tá vendendo naquela cama ainda? O que o pai tem? Tá vendendo? Mas tava vendendo. Eu não sei não, tem que falar com ele. Tá lá. Eu não sei se ele tá vendendo. Pergunta se ele vende. Hummm. Eu matei um pato, Chicão. Tava com essas porra aqui, ó. Aqueles buzos, parece um gongo. A garganta tava cheia, velho. Foi? Foi. Um gongo. Um goibinho, um goibinho, um goibinho, um goibinho ano passado. Eu tava com o harapão, com o pato, Chicão. Olha, meu irmão. Aqui foi no rio. Matou? Matou. 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 Vai só cedo, pô. O cara quieto aí. Aí tu aperta o vermelho. Ó, Roberto. O cara que come a tua negra é esse cara aí, ó. Eu vou botar a câmera mesmo, vou dar um close nele, ó. É esse cara aí, velho, que come anjo, ó. As pistolas aqui, ó. E o cara lá é matador lá em Salvador, velho. Ele me está pistola aqui, pô. É o culo. É culo. Culo. Não entende, não entende, culo. Vou dar um close na corrida. Olha o que é que o cara passa. O cara passa bem, ó. O escaldado tá mais branco do que torcinho. De porco. Porco. De porco arrozinho. O cara passa bem na beira do rio, ó. A Valência aqui, viu, pegou uns peixes aí. Já morto. Porque senão ele tá fudido, viu. Agora vamos ver esse bicho solto lá de Salvador, esse menino aí. Como é o nome dele, viu? Esse bicho é perigoso. Na Tacatuxia. O nome dele é em japonês. Filho de japonês. Na Tacatuxia ele tá rindo, né? Na Tacatuxia aí ele tá rindo, é isso aí, é. Bora lá, boeira. La boeira ou la balida, rapaz. É tudo, sim, massa. Fazer mesmo? Filma lá, lá. O irmão do pastor. Como é o nome do pastor, pita? Mataram uma cobra aí, qualquer desgraça aí que é rindo. O passarinho que tinha atravessou. E aí, meu câmera. Aí, que passarinho é esse, meu irmão? Foi, Binho. Quem matou? Tava a ira. Ó, Binho. Hein, Binho? Binho? Como é o nome da menina que quer comer meu câmera aí? É, bichão? Enfia peixe. O nome dela enfia peixe, porra. Michelle, você vai pegar a Michelle ou não vai, garoto? Meu câmera, bem. O nome dela enfia peixe. Hein, meu câmera? Depois que ele passarinho vai comer algo de peixe. Quer cola? Michelle quer comer ele, mas ele tá com medo, hein? Tem que explicar ele como é que ela vai comer ele. Ele tá com medo da chapeleta. Ah, bom. É verdade, menino? Não. Tá com medo de que? De nada. De nada não é que você não pegou ela até hoje. Olha esse peixe aí pra gente comer assado. Que bicho? Ele fala, bicho, quem vê assim diz que é um tatu, um tamanduá. Toma, o pirão tá mais gostoso do que o peixe. E quem foi que aprontou a comida hoje, o Mestre? Foi Binho ou? Foi o namorado da nega de Roberto? O dono da RD, Roberto. Vamos fazer o escaldado. Como? O escaldado. O escaldado. O escaldado de tempero, pinão dado, não. E a gente passa bem, gente. Olha na beira do rio, olha como é que a gente come, ó. Só pra comer, né? O escaldado tá branco, é igual pano de tocinho. Nós bebe bem, nós bebe é meia nove, é meia um, né? É meia um, né, meu? Meia um, é dezenove, é de cabelo, vai dar dezenove. E aqui nós passamos tão bem que a comida é jogada fora. Olha lá, a baleia tá jogando as espinhas do bicho toda fora. Manda essa foto aqui pra igreja, Chicão. Olha lá. É o pastor... Augusto. Tempera. Ah, agosto. É o pastor agosto. Aí, pastor, só vai tomar Jesus nascer, deu pão e vinho. Aqui nós dá peixe e cachaça. Aí, pastor, caninha. Caninha. Aí, o pastor agosto vai ver essa fita. O bicho, tu tá com a cabeça na frente da cara dele. Aê. Vamos filmar a cara de malandro. Pode beber, pastor agosto. Fica com vergonha, não. Fica com vergonha, não. É, pastor agosto. Aí é discípulo. O pastor... O pastor canta com vergonha do pastor agosto. Toma, come e vaza. É, come e vaza. Pega um bocado na mão e vaza. Oi? O pastor canta com vergonha do pastor agosto. O pastor canta? Pega com vergonha do pastor agosto. Amém, Maria. Tome. Bora. Pega com vergonha. Agosto. O pastor agosto. O pastor agosto que aquela pança tivesse aqui ia acabar com o nosso peixe. Ainda bem, graças a Deus. O nosso senhor Jová, que ele não tá aqui. Toma, Roberto. Aí a pinga chamada chupeta. Pinga chupeta. E aí, coelho, e aí, coelho. Não entende? Não entende? Tá muito na carga. Tá procurando o mesmo peixe e botando na sala. Nossa. Não entende aí dentro. Deixa eu abrir a casa assim, comendo a agulha. Viu? Aham. Pôr na bunda da panela. É, vem eu remando. Lá de cima. Olha o som lá. Com um troco de pau desse tamanho. Com a manobra trazer. Lé, vai toda a lenha ali. Oxe, oxe. Boa, macho. Foi só com essa moleza. Furou, foi. Toma em moleza o nome. Aí, é que é que jogue. Olha aí, filho. Se você põe a farinha aqui, sabe? Se você põe a farinha não, tudo aqui, ó. Aí, Zé, ali, ó. E ali, aí tem, aqui tem uma copioba. Ninguém vai comer essa farinha toda, ela fica aí. O cachorro tá com os caras no mato, Zé? No campo, no campo. Deve tá. E aferveu. Faz nada, ó. Tem que dar uma centada. Aí, o fogo, gostou? Laborou, ó. Descansar uns 10 centavos. Em nome do senhor. O senhor fogo subiu. Certeza mesmo. É, o pai tá maltratando. Tá jogando água no bichinho. Tadinho do bichinho, rapaz. Lava a rola. Tá jogando água no bichinho. Certeza. Pobreta. Tadinho, rapaz. Comendo fogo na panela. Lá tomou bom já. O senhor me comia um panelão desse. Eu como um panelão desse. É isso, o rapaz do fogo lá deu fogo, em nome do senhor. Depois que ele chegou foi que a panela foi pro fogo, tô só comendo. Três de dez. Se não é Zé, nós estávamos ferrados, hein Zé? Ele não foi trabalhar não? Ele trabalha onde? Estava lá prendendo quando a gente desceu. Calou? Ele faz o que aqui? Tira o leite? Nossa! Nossa! Ó, tô gravando, tô gravando. Fala o seu negócio lá pra não se arrepender depois. É isso, tô gravando não pode falar pra ela não que você é um cristão. É esse negócio aí. É Zé Carlos. Ô Zé Carlos, o que é do outro negócio vai na barriga? O que é do outro negócio vai na barriga? Vai na barriga, porra. Vai na barriga, porra. Ó de barriga. Mas vou botar um advogado, bom pra resolver, Cadê? Vai na barriga, porra, pra comprar property. Agora vai na barriga? Já dá pra vender meu pica-pau. Deixa eu ir pra ganhar! E aí a gente vai fazer uma banela e o amigo. Tu imagina, tu imagina. Tu tem o negócio pra dar pra dar o mesmo vídeo. Aí ele vai meter o pé de água, viu? Vamo lá pra acessar. Aí vai meter o pé de água, ele vai abrir na... do cabrecha, hein? Vai tirar o vídeo? Vai tirar o vídeo?